Olá, pessoal do meu YouTube. Boa tarde, boa noite e bom dia pra todos. Hoje eu vou gravar pra vocês mais dicas do Juntos a Bordo, né? Que faz dias que eu não gravo. Então, hoje eu vou gravar dicas de como não enjoar na viagem. Tem muita gente que enjoa, né? Eu, por exemplo, tem vezes que eu enjoo, sabe? Às vezes eu tô viajando assim e eu costumo enjoar na viagem. Então, eu vou gravar hoje pra vocês dicas bacanas pra não enjoar nas viagens. Pode acontecer no ônibus, né? Carro, avião ou barco. O cérebro tem dificuldade de se acostumar com a movimentação constante e ficamos tontos e com mal-estar. Nem todo mundo se sente assim, mas há dicas simples que ajudam a evitar o desconforto. Antes da viagem, evite alimentos que provocam gases, incluindo bebidas alcoólicas e refrigerantes. Evite também comer muito ou ficar muito tempo em jejum. Escolha roupas e sapatos confortáveis que não apertem. Compre uma passagem nas potronas do corredor, onde a sensação de estabilidade é maior. Durante a viagem, para evitar crises, consuma alimentos ricos em fibras, como maçã, banana, biscoitos, água e sal, e castanhas. E se hidrate durante toda a viagem, mas tantos alimentos como os líquidos devem ser ingeridos em pequenas quantidades. Outras dicas, por exemplo, pouco comentadas, mas eficazes, são consumir as balas de gengibre, viu gente? As balas de gengibre e os sorvetes cítricos que ajudam a acalmar o estômago e agem nos ácidos estomacais. Seguindo estas dicas e se sentindo cada vez melhor, tá? Você minimiza os efeitos do enjoo durante as viagens. O único frio na barriga que você vai ter é de ansiedade e alegria de chegar ao seu destino. Então, seguindo essas dicas bacanas aqui, viu gente? Comendo direitinho, não se empanturrando, comendo coisas muito pesadas e se alimentando corretamente, logicamente você não terá esse enjoo durante a viagem. Tem muita gente que enjoa, né? Às vezes até deixa de viajar por conta desses motivos. Mesmo tomando remédio, ainda enjoo, tá? E outras dicas também, gente, são as pequenas gentilezas, né? Durante a viagem. Então, quando a gente tá viajando, a gente precisa praticar alguma gentileza. Entre elas são, lembre-se do com licença, me desculpe e obrigado, tá? Dica número dois. Ao ouvir música ou assistir filmes, use fones de ouvido, ok? Principalmente, número três, a dica, tá, gente? Principalmente nas viagens noturnas, deixe as cortinas fechadas. Se você estiver viajando no ônibus que é o ônibus leito, né? Que é o ônibus que tem as cortinas, ok? Dica número quatro, tá? Não ocupe espaço no corredor ou ultrapasse seu limite na poltrona. Dica número cinco. E ao fim da viagem, cumprimente o seu motorista. São dicas de gentilezas, viu, gente? Pra se tornar a viagem tranquila, uma viagem legal, muito bacana, se pratica essa gentileza. Agora, uma curiosidade bacana também, que eu quero deixar junto com essas dicas, gente. É, vocês sabiam que a recicragem de uma lata de alumínio economiza energia suficiente para manter uma TV ligada por três horas? É, gente. Cerca de mil pessoas no Brasil vivem exclusivamente de coletar latas de alumínio. O vidro pode ser infinitamente também reciclado. Olha que bacana, né, gente? Outra dica, gente, muito legal também, que eu vou deixar aqui hoje. Também incluído, é, Juntos a Bordo, tá? Do, é, o jornalzinho Juntos a Bordo, que é o minimize o efeito dos agrotóxicos nos alimentos. É, gente. Então, seja por causa dos preços, seja pela falta de oferta em certos lugares, nem sempre conseguimos consumir alimentos orgânicos e livres de agrotóxicos. Mas, cuidados simples podem minimizar os danos que esses aditivos causam à nossa saúde. Primeiro, aprenda esta receita, tá? Olha que receita bacana. Uma colher de sopa de bicarbonato de sódio em um litro de água. Todos os legumes, verduras ou frutas devem ser colocados de molho nesta solução de 15 a 20 minutos e enxaguados em seguida, pois não é recomendado ingerir o bicarbonato, tá ok, gente? É, algumas frutas e legumes podem receber uma camada de cera para que não percam a umidade e murchem durante os seus transportes, né? E é o caso da maçã, pimentão e berinjela. Por isso, é bom sempre depois de lavar, passar uma escovinha para remover estas substâncias, ok, gente? Ó, eu não sabia, né, que os legumes... Às vezes a gente vê uma maçã brilhando, um legume brilhando na banca. Então, é por esse motivo aqui que eles recebem essa camada de cera para que eles se conservem durante o seu transporte. Eu não sabia disso, tô aprendendo agora, viu, gente? É, no caso dos tomates, escolha os mais maduros. Os escolhidos, aliás, os escolhidos ainda verdes, recebem mais pesticidas para garantir a integridade durante o amadurecimento. Verduras como alface, couve, repolho e cebola concentram as toxinas nas folhas externas. Retire pelo menos a primeira camada e lave-as com a solução ensinada, viu, gente? Que foi ensinada que devem ser lavadas nessa solução. Procure consumir legumes, verduras e frutas da época, assim como produtos nacionais ou de produtores da região. Então, esses têm menos defensivos e hormônios. Olha que bacana, né, gente? Então, gente, é outra coisa também. Lixo, tá, gente? O lixo, ele é preciso educação. É. A produção de lixo no Brasil, gente, cresce anualmente mais que a população. Olha que absurdo. Mesmo com a política nacional de resíduos sólidos, cerca de 30 milhões de toneladas de resíduos não são tratados. O processo não é fácil, nem barato. Mas este não é o único problema. Nós, muitas vezes, não sabemos como fazer o descarte correto. Vamos aprender juntos? É. Vamos aprender juntos aqui um pouquinho. Móveis. Procure a prefeitura de sua cidade ou ONG. Tá, gente? Não descarta os móveis nas calçadas, em qualquer lugar. É só vocês procurar as ONGs ou as prefeituras da sua cidade que eles fazem esse recolhimento. Equipamentos eletrônicos. Esses devem ser entregues a empresas de tecnologia e aos próprios fabricantes. Pilhas e baterias de celular. Devem ser devolvidas aos fabricantes ou depositadas em coletores específicos. Não se pode jogar em qualquer lugar, viu, gente? Lâmpadas podem ser deixadas em lojas de material de construção. Lixo doméstico. Separe os recicláveis dos orgânicos. Lave e seque as embalagens do tipo longa vida. Latas, garrafas e frascos de vidro e plástico. Papéis devem estar secos. Podem ser dobrados, mas não amassados. O óleo de cozinha não pode ser descartado no lixo comum. O correto é armazenar o óleo velho em garrafas PET e entregá-los em postos de coleta. Objetos cortantes podem machucar as pessoas que recolhem o lixo. Por isso, embalem-os. Quando, por exemplo, quebrar um copo, um vidro qualquer, não se pode jogar de qualquer jeito. Tem que embalá-los corretamente e, se possível, colocar dentro de uma caixa, viu, gente? Para que os coletores de lixo não venham a se machucar, tá ok? Não podem ser reciclados. O que não pode ser reciclado? Papel carbono, fita crepe, guardanapos, copos de papel, esponjas de aço, espelhos, cristais, porcelanos. Se você está procurando um local de descarte, acesse o site e recicle e consulte os postos de coleta pelo seu CEP. Caso não haja nenhum próximo, o site lhe ajuda a dar um destino menos poluente ao lixo. Então, essas, gente, foram as dicas de hoje do Jornal Juntos a Bordo. Do Almanac Juntos a Bordo. Então, são dicas muito úteis, dicas muito boas, tá? Para quem aí viaja, que sente mal, que enjoa, tem a dica. A dica de como esterilizar aí as verduras, pode estar comendo sem agrotóxico. E como reciclar o nosso lixo. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, curtem bastante. Deixem aí os comentários de vocês, o joinha de vocês. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um da Vilminha. Um ótimo final de tarde de quinta-feira para todos vocês.